E acabou detido, acabou com a medida de coação mais gravosa, que é justamente a prisão preventiva, acabou detido em que estabelecimento prisional? Eu fui para o IP do Montijo, mas antes disso, eu ainda fui a, antes de eu ir para o Montijo, ainda fui a tribunal e próprio colaborei uma vez mais com a Justiça. Foi ouvido por uma juíza? Foi ouvido por uma juíza, por uma senhora do Ministério Público, e estava lá outra representante dos tribunais para gravar e filmar a audiência. Eu, uma vez mais, colaborei com a Justiça, porque eu podia bem ficar calado, não sou obrigado a responder, porque é um direito do Cidadão, eu não, eu quis colaborar com a Justiça e contei a verdade dos fatos, o que na verdade aconteceu naquele dia 19 ou 18 de Abril. Mas foi decartada a medida mais gravosa? Foi decartada a medida mais gravosa. Eu acho que a mim me roubaram a minha liberdade, porque num estado de direito democrático, todos os cidadãos têm direito ao benefício da dúvida. E eu não tive, a primeira, o único problema que hoje tive com a Justiça, que eu não tenha antecedentes criminais, nem aqui, nem lá, nenhum do mundo. O seu cadastro está limpo? Está limpo, o meu cadastro está completamente limpo. Zó Ruben, há pouco falava-me da tal campanha que, aliás, foi difundida através de órgãos de comunicação social e das redes sociais. Uma das coisas que se dizia é que você tinha antecedentes criminais. Sim, disseram várias injúrias e várias mentiras. Disseram que eu passei por cima do corpo do homem, para a frente e para trás, e depois passei e fugi, e depois passei porque não estava consciente, ou que tinha drogas, ou que tinha álcool, e depois que tinha antecedentes criminais, no fundo, eu acho que isto foi uma campanha de injúrias e difamações, ou então foi alguma coisa para justificar o trabalho que efetivamente não foi feito. Mas encontrou alguma razão para uma campanha contra si? Não sei, sabe que este mundo das artes, e você sabe melhor que ninguém que já anda há mais anos do que eu, é um mundo cruel. É um mundo cruel e, epá, quer queira, mas quer não, não é normal um madeirense estar a brilhar em Portugal, e estou a sentir isso, que é por isso que sou madeirense que estão a fazer isso. Porque se não fosse por isso, o Ministério Público... Acha mesmo que era por isso? Eu acho que é, não sei. Mas eu senti isso, eu senti parte disso, em pleno tribunal, onde o Ministério Público olhou para mim, eu disse que a minha versão, primeiro, primeiro o Ministério Público iniciou a falar, a dizer que a minha versão não tinha credibilidade para ela, porque os factos não tinham motivos para entrar em pânico. Não sei, não é normal uma pessoa ser abordada por outra aos morros no carro e não entrar em pânico. Eu entrei. E quais são os argumentos usados? Os argumentos usados, foi. Para a medida de adequação, foi porquê? Perigo de fuga, porque vivia aqui na maçã? Sim, perigo de fuga, porque eu sou residente. Estas são palavras ditas pelo Ministério Público, que à minha pessoa estão gravadas na audiência. Eu não podia voltar para a minha casa, porque eu vivia numa ilha e era rodeada de mar, tinha muito perigo de fuga. Então, uma quer dizer que não há presos domiciliares, não há presos domiciliares na madeira, ou então o que é para uma não é para todos.